ALO VOCÊ DO YOUTUBE VAMOS FAZER O DESENHO DE UMA PEÇA NO PROGRAMA NX DA SIMMETS VAMOS FAZER ESTE CONE EM SHEET METAL NO DESENHO DE CHAPAS DO NX EU TENHO A PEÇA FEITA PRONTA O CONE FEITO E DESENVOLVIDO TEM O LOCAL DO RECORTE EU TENHO O DESENHO DETALHADO DO NX VAMOS FAZER COM ESSAS DIMENSIONS EU TENHO AQUI DESENVOLVIDO PLANIFICADO COM AS DIMENSIONS TENHO AQUI O DESENHO EM PDF PARA VOCÊ BAIXAR FAZER E ACOMPANHAR O TUTORIAL COM AS DIMENSIONS VAMOS VOLTAR AQUI PARA O NX E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO NX VOU CLICAR AQUI EM NOVO VOU SELECIONAR AQUI SHEET METAL ESTA EM MILIMETROS VOU ENTRAR COM O NOME VAMOS SELECIONAR A DIMENSION A DIMENSION AQUI VAMOS VER NO PDF ESTA 253 X 67 VAMOS VOLTAR LÁ ESTA 253 X 67 E CLICAR OK ESTA DIRECIONADO PARA A PASTA VOU CLICAR EM SKETCH ESTA SELECIONADO ESTE PLANO VOU CLICAR EM OK VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR NA ORIGEM E VOU DESENHAR UMA CIRCUNFERENCIA VOU CLICAR ESC VOU PEGAR ESTA COTA CLICAR 2 VEZES AQUI É 253 E DAR ENTER VOU FECHAR DIMENSION VOU APROXIMAR AQUI VOU FAZER UMA LINE VOU APROXIMAR AQUI VAMOS PEGAR O AXE AQUI NA PARTE DE CIMA VOU CLICAR E FAZER UMA LINE VAMOS MOVIMENTAR E ESPERAR UM POUCO A LINE AQUI ESTA HORIZONTAL 0 GRAUS VOU DAR UM CLICAR VOU VIR AQUI EMBAIXO E FAZER OUTRA LINE VOU CLICAR AQUI ESTA HORIZONTAL VOU CLICAR NESTA DIMENSION VOU CLICAR AQUI 0.1 ENTER VOU CLICAR NESTA OUTRA DIMENSION E VOU DIGITAR AQUI 0.2 ENTER FICOU AQUI BEM PEQUENO UM RECORTE BEM PEQUENINHO VOU PEGAR AQUI VOU CLICAR CLOSE PARA FECHAR DIMENSION VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO E VOU CLICAR AQUI PARA CONVERTER PARA REFERENCIA VOU CLICAR NESTA OUTRA LINE E CLICAR PARA CONVERTER PARA REFERENCIA VOU CLICAR AQUI EM TRIN E VOU CORTAR AQUI DENTRO PARA ABRIR O ESPAÇO NO CIRCLE VOU FECHAR AQUI CLOSE VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR NA TELA O DIAMETER ESTA CORRETO E AQUI ESTA O RECORTE TEM AQUI 2 E TEM 1 E O RECORTE AQUI VAZIO VOU CLICAR PARA AJUSTAR NA TELA E VOU TERMINAR O SKETCH VOU SALVAR AQUI ATÉ O MOMENTO VAMOS VER NO PDF PARA CONTINUAR VOU FAZER UM PLANE AQUI EM CIMA PARA DESENHAR ESTE CIRCLE NESTA DISTANCE VAMOS VOLTAR AQUI PARA O NX VOU CLICAR AQUI EM PLANE ESTA AQUI POR DISTANCE VOU CLICAR AQUI NESTE PLANE ELE CRIOU UM PLANE PARA ME LÁ EM CIMA ESTA AQUI A MEDIDA ESTA AQUI VOU CLICAR OK VOU CLICAR ESC PARA TIRAR SELEÇÃO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU SELECIONAR ESTE PLANE CLICAR EM OK VOU FAZER AQUI EM OUTRA CIRCLE VAMOS APROXIMAR AQUI VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR AQUI NA ORIGEM E VOU DESENHAR A OUTRA CIRCLE VOU CLICAR ESC VAMOS VER A DIMENSION VAMOS VOLTAR VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES VOU ENTRAR AQUI COM 67 ENTER VOU CLICAR DIMENSION VOU APROXIMAR AQUI VOU FAZER O RECORTE DESTE LADO CLICAR EM LINE VOU CLICAR AQUI E FAZER UMA LINE AQUI EM CIMA ESTA HORIZONTAL VOU CLICAR VOU FAZER OUTRA AQUI EMBAIXO VOU CLICAR ESC VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR NESTA DIMENSION AQUI VAI SER 0.1 E DAR ENTER VOU CLICAR NESTA OUTRA DIMENSION AQUI VAI SER 0.2 E DAR ENTER VOU FECHAR DIMENSION VOU CLICAR NESTA LINE COM O BOTÃO DIREITO E VOU TRANSFORMAR PARA REFERENCE VOU CLICAR NESTA LINE COM O BOTÃO DIREITO E CONVERTER PARA REFERENCE VOU CLICAR EM TRIM E VOU CORTAR AQUI DENTRO VOU FECHAR CLOSE VAMOS AFFASTAR AQUI ESTA DESTA MANEIRA ESTA OK E A DIMENSION ESTA AQUI O RAIO ESTA AQUI VAMOS CLICAR EM TRIMETRIC TEM AS DUAS FIGURAS VOU TERMINAR O SKETCH E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VOU CLICAR AQUI PARA COLOCAR NA TELA VOU CLICAR EM MORI VOU SELECIONAR AQUI LOFTY FRANGE VOU SELECIONAR AQUI A CURVA ESTA EM BASE VOU SELECIONAR A CURVA CLICAR NESTA CURVA VOU CLICAR AQUI PARA SELECIONAR A OUTRA CURVA VOU CLICAR NESTA CURVA ESTA FEITO O CORPO VOU CLICAR EM OK A ESPESSURA ESTA NESTA ESPESSURA VOU CLICAR EM OK VOU VIR AQUI EM FILE VOU VIR EM PREFERENCES VOU CLICAR AQUI EM CHEAT METAL E VOU MUDAR A ESPESSURA AQUI PARA 1.5 ENTER VOU CLICAR OK NA JANELA ELE ATUALIZOU A ESPESSURA ESTA AQUI VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR NA TELA E ESTA PRONTO O NOSSO CONE VOU CLICAR AQUI PARA TRIMETRIC CLICAR PARA AJUSTAR NA TELA E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VOU CONTINUAR AQUI VOU CLICAR AQUI EM FLAT PATTERN E VOU CLICAR AQUI EM FLAT SOLID VOU SELECIONAR A FACE ESTA PEDINDO AQUI PARA SELECIONAR A FACE VOU DAR UM CLICK AQUI E VOU DAR OK ELE CRIOU O DESENVOLVIDO ESTA AQUI DA MESMA MANEIRA VOU CLICAR EM FLAT PATTERN DE NOVO VOU CLICAR EM FLAT PATTERN ELE PEDE PARA SELECIONAR A FACE E CLICAR NA FACE E CLICAR OK CLICAR OK NA JANELA CRIOU DOIS ITENS PARA ESCONDER É SÓ CLICAR AQUI NÃO ESTÁ ESCONDIDO FICA SÓ A PEÇA QUE EU QUERO SE EU QUISER DESENVOLVIDO É SÓ CLICAR PARA VOLTAR VOU SALVAR MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VOU CRIAR AQUI FILE NEW CRIAR UM DESENHO NOVO CLICAR EM DRAWING CLICAR EM A2 ESTA O NOME ESTA NA PASTA VOU CLICAR OK VOU FECHAR A JANELA NÃO QUER A JANELA VOU CLICAR AQUI PARA FECHAR NOVAMENTE VOU CLICAR EM BASE VIEW VOU SELECIONAR O CONE ESTA SELECIONADO VOU VIR PARA A TELA ESTA DESTA MANEIRA VOU MUDAR PARA WRITE VEILE DESTA MANEIRA VOU MUDAR A ESCALA VOU CLICAR 1 PARA 5 ESTA ASCIM A PEÇA VOU CLICAR AQUI E FAZER O DESENHO DESCARREGAR VOU LEVAR AQUI PARA CIMA OU PARA BAIXO DO JEITO QUE QUISER POR ENQUANTO VOU DEIXAR A CIMA VOU CLOSE VOU VIR NA FOLHA CLICAR COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM EDIT SHEET ESTA AQUI NO TERCEIRO DIEDRO SE QUISER AQUI É SÓ MUDAR VOU DEIXAR DESTA MANEIRA VOU DAR OK CLICAR EM VISTA PROJETADA VOU PROJETAR A VISTA AQUI PARA BAIXO ESTA DESTA MANEIRA VOU FECHAR AQUI CLICAR EM VIEW CREATION VOU SELECIONAR ako O CONE A PEÇA E VOU CLICAR A PEÇA E CLICAR NEXT VOU COLOCAR AQUI NA ESCALA 1 PARA 5 VOU DESMARCAR AQUI CLICAR O CENTER LINES CLICAR NEXT ESTA CLICAR FLAT PATTERN CLICAR NEXT CLICAR O DESENHO NA TELA CLICAR NA BORDER COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM BONDER AJUSTAR O TAMANHO DO RETANGLE CLICAR NA SETA CLICAR AUTOMATIC RETANGLE CLICAR OK FICOU UM RETANGLE MENOR CLICAR O DESENHO PARA CIMA CLICAR EM DIMENSION CLICAR EM CILINDRIC CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NESTA ARESTA CLICAR AQUI EMBAIXO CLICAR A COTA AJUSTAR AQUI DE CIMA CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NESTA ARESTA CONTINUO AQUI CILINDRIC AJUSTAR AQUI CLICAR A COTA AQUI CLICAR AQUI CLICAR AQUI CLICAR AQUI PARA AJUSTAR NA TELA APROXIMAR DE NOVO CLICAR EM DIMENSION MUDAR PARA INFERIDO CLICAR AQUI CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NESTA ARESTA CLICAR AQUI DO LADO CLICAR AQUI NO MEIO DO ARC PEGAR O MIDPOINT CLICAR AQUI NO OUTRO MIDPOINT CLICAR A COTA AQUI DO LADO CLICAR CLOSE CLICAR AQUI E ARRASTAR A COTA PARA FORA CLICAR EM COTA NOVAMENTE CLICAR AQUI NESTA NESTE ADPOINT CLICAR AQUI NESTE ADPOINT CLICAR A COTA AQUI EM CIMA CLICAR NESTE ADPOINT CLICAR NESTE ADPOINT E AQUI COLOCAR A CAI NO SOU pipe FAZER DE NOVO CLICAR AQUI CLICAR AQUI CLICAR AQUI EM RAIL MUDAR AQUI PARA RAIL O RAIL AQUI ESTA Adobe CLICAR E FAZER E FAZER O RAIO AQUI EMBAIXO ESTA AÍ CLOSE AJUSTAR AQUI NA TELA E SALVAR O TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO CLAREM OK EM DESENHO ESTA FEITO O CONE O DESENVOLVIDO DO CONE NO CHEAT METAL ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO DESTE TUTORIAL DÊ UM LIKE CURTA O MEU CANAL COMPARTILHE ME AJUDE A FAZER MELHORES VIDEOS OBRIGADO UM ABRAÇO ATÉ O PRÓXIMO